Esse período de campanha, ele é extremamente didático para um candidato que esteja com os olhos abertos, dialogando com a população, ouvindo bastante, conversando com o povo. É isso que temos feito. E aí, evidentemente, percebemos quais são hoje as principais demandas, quais as angústias do nosso povo em torno de problemas que ainda precisam de solução. A despeito do tanto que já foi feito pelo governo Lipe, que mudou a cidade nesses últimos oito anos, ainda temos muita coisa a fazer. E fica muito claro que nós precisaremos estar priorizando a questão da saúde, aumentando o número de unidades básicas de saúde, aumentando a disponibilização para a população das chamadas especialidades, ou seja, o que temos hoje acarreta filas muito grandes e nós precisamos diminuir isso e eventualmente descentralizar para atender melhor a nossa gente. E há a questão que é conjugada do transporte coletivo e a do trânsito. Temos que enfrentar essas duas situações para adequar melhor a nossa cidade às necessidades de todo o nosso povo. A outra questão que se levanta para todos nós é a questão do transporte coletivo e do trânsito. A reforma que fizemos no transporte coletivo, essa reforma ocorreu no meu governo há exatamente 20 anos atrás, foi fantástica para a época. Nós tiramos Sorocaba de uma situação de um dos piores sistemas de transporte coletivo do Brasil e a colocamos na vanguarda como um dos melhores sistemas e, sobretudo, mais justos em todo o Brasil, com a integração tarifária, o passe estudante, o vale-transporte do trabalhador, o passe social e o transporte para portadores de necessidades especiais. Isso foi um grande avanço. Mas algumas coisas precisam continuar evoluindo. O aumento da frota de veículos aqui em Sorocaba, particularmente nesses últimos cinco anos, onde a nossa frota chegou a 370 mil veículos, ela dobrou em cinco anos, exige outras soluções, mais ousadas, pensando eventualmente em modais diferenciados para o transporte coletivo e, evidentemente, em alterações no sistema viário da cidade para permitir ligações bairro a bairro, evitando o centro da cidade, onde, efetivamente, o sistema viário não permite grandes ampliações. Certamente, tivemos coragem de fazer a grande reforma do transporte há 20 anos atrás. Estamos preparados e com a mesma coragem, a mesma vontade para promover as mudanças que serão necessárias daqui para frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto